Fala galera do YouTube, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal Escola da Pesca E hoje nós vamos realizar uma pescaria de tilápia Eu estou aqui no pesqueiro Yogi, localizado na cidade de Mauá Então eu já preparei a nossa massa Que eu realizei no primeiro vídeo E a princípio eu vou fazer uma pescaria de ultralight Já tem alguns pescadores aqui, como vocês podem ver Eles estão realizando pescaria de varinha de mão Então a princípio eu vou começar com ultralight Se eu perceber que os peixes estão próximos à margem Aí eu vou trocar de modalidade Eu vou trocar ultralight para a varinha de mão Beleza? É isso aí pessoal, até mais Prima, prima, prima O que é isso? Vamos lá. 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 Quarta tilápia do dia. Quase eu faço um dubo ali. Vamos lá. 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 vamos lá mostrar os peixes o primeiro peixinho que eu peguei agora o segundo que eu peguei olha o tamanho da tilapa beleza? é isso aí galera quem gostou desse vídeo já deixa aquele like para fortalecer o canal quem não se inscreveu, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos vídeos é isso aí, o professor agradece mais uma tilapa ver se eu consigo trazer essa daqui as tilapias estão bem ativas estão comendo bem mesmo essa tilapia aqui eu vou oferecer para os meus alunos da escola E.E. Pérsipocino pela força aí beleza? essa aqui é para vocês alunos do Pérsipocino valeu fala galera do YouTube sem mentira nenhuma já perdi as contas de quanto peixe eu peguei mais um aqui mais um aqui tá 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 vai mais uma tilapia essa aqui eu vou dedicar a todos meus familiares pelas ligações de incentivo pela força tamo junto pessoal o professor aqui agradece de coração mais uma para a conta mais uma tilapia galera aqui é a escola da pesca o seu canal da pesca esportiva boa hein? essa aqui é grande mais uma essa aqui eu vou dedicar a todos vocês que estão assistindo o canal e já vai deixar aquele like para fortalecer fortalecer o canal e ajudar o professor aqui valeu galera obrigado para a aula escola da pesca escola da pesca mais uma galera mais uma tilapia aí para vocês caramba érica liga 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 5 23 23 da 24 25 aí pessoal pesqueiro iog venha conhecer minha primeira vez aqui no pesqueiro iog estou gostando bastante tem muita tilápia, muita tilápia mesmo como agora começou a temporada de calor, as tilápias estão bem ativas, estão comendo bastante venha conhecer aqui pesqueiro iog localizado em Mauá deixa eu ver se eu não tem uma peça vou mostrar aqui para vocês ae pessoal, mais uma de lá caso vocês queiram um dia marcar uma pescaria com o professor deixa aí nos comentários aí que a gente agenda um dia para estar vindo pescar vou estar passando algumas dicas para vocês beleza? valeu pessoal, obrigado fala galera do youtube tudo beleza? infelizmente não vai ter como eu continuar aqui a filmagem para vocês para mostrar os peixes porque meu armazenamento de filmagem já está cheio então eu prometo a vocês na pasta pescaria ver se eu trago uma filmadora que aí eu deixo o vídeo rolando aí, não tem problema hoje eu só vim com o celular e infelizmente não tenho espaço tentei apagar alguns vídeos aqui mas o máximo que eu consegui foi aumentar um minuto de filmagem então eu já peço desculpa para vocês mas na próxima pescaria vai dar tudo certo dá para mostrar o resto dos peixes eu vou continuar pescando já que ainda tenho 3 horas e 10 minutos ainda de pescaria eu vou continuar pescando aqui beleza pessoal? valeu, abração, tchau tchau erróoo 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 Error!